Na passarela improvisada, pedestres dividem espaço com operários carregando material de construção e com motoqueiros que não respeitam a sinalização. Passaram em cima da ponte só empurrando a motocicleta, mas muitos... É, mas a minha moto não é a mesma da placa, né? Aquela ali não é desse mesmo modelo.